Mas nós temos algumas pessoas para agradecer também, não é? Sim, como a gente estava falando, o trajeto aqui é a longa história da gente. Então, eu cheguei a fazer bastante figuração, um monte de trabalho em agência. E também quero agradecer a Beto Saad, da Bande Esportes, do programa Encontro de Cracks, que ali abriu as portas para eu ser a Barbie ali do Espaço Artefato. E ao Eloy Carlone, do Estância também, que eu fazia o programa no Alto da Serra também, como assistente dele. E hoje estou apresentando o meu programa na www.uptv.com.br Que eu gostaria de convidá-los também, com a sua permissão, Gregory. Legal, você está de que horário lá? Às dez e meia da noite, todas as segundas-feiras. Para todo mundo começar uma terça-feira já acreditando, porque a segunda-feira não é pesada, como todo mundo fala. É leve. Isso, começar com esses planos, com esses sonhos, e realmente virar realidade. Muito bem. Bacana mesmo. Olha, e esse sonho? Eu sempre falo, as pessoas que procuram, às vezes, uma agência, todo esse trabalho. Você, que foi de uma agência, hoje você acha que o trabalho, a base é uma agência para as pessoas acontecerem aí na mídia? Sim, é uma boa agência. Uma boa agência. Eu era da Mega, agora eu estou com a ex-empresária da Gisele Bündchen, a Mônica Monteiro. Mônica Monteiro. É, então é a agência Mônica Monteiro, né? É Mônica Monteiro Agência. Que é esse telefone que está no ar, 982828910. Isso, esse mesmo, falar com o Luiz. Tá, Luiz, ok. Mônica Monteiro. Um beijo para todo mundo, né? Onde fica a agência? A agência fica no Brooklyn Paulista. Aqui em São Paulo. É, ali na Nova Orleans. Legal. O número é... Hã? 230. Ok. É, se eu tiver errada, depois você vai procurar aqui e todo mundo acha. Então, tá certo. E me diz uma coisa, né? Nessa entrevista, você comentando, o que você espera, né? Você aí, como diz, vendendo sonhos, realizando. E você, né? Como pessoa, como profissional, o que você espera também aí que possa acontecer na sua vida? Eu sei que tem tanta coisa que a gente fala...